Desde seu corpo balançar 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 É tipo a parada do famosinho 5x7 Posta vídeo na internet de quem me conhece De ponta a ponta o conexão capixaba que manda porra Pra poder contar pros outros então Metirada Fazer tudo pra ser caraca Metirada Fazer tudo pra ser caraca Fazer tudo pra ser caraca Metirada Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Eta caralho, caralho, etapa Eta caralho, caralho, etapa Sou safada, sou caixão Gosto muito de uma rola Eta porra, caralho, caralho Eta porra, caralho, caralho Adoro fodir Na onda do vaginado DJ do baileão DJ do baileão Vem me chupar DJ do baileão Vem me botar Só café me bate tudo Bota, bota, sem parar O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu O piruça na boca Eu boto na boca O piruça no cu Eu boto no cu O piruça na boca Eu boto na boca O piruça no cu A novinha ficou louca Com a piroca do chambu Eu botei na boca E saiu no cu A novinha ficou louca Com a piroca do chambu Eu botei na boca E saiu, 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 saiu no cu Eu boto no cu, perологia Bota no cu, peruça na boca A novinha ficou louca Com a piroca do Timbu Eu botei na boca E saiu no cu A novinha ficou louca Com a piroca do Timbu Eu botei na boca E saí, 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 saí Saiu no cu Bota na boca 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 Famosinho 5-7 Posta vídeo na internet Diz que me conhece Para de lorota, chega, desce Papo torto Que piru famoso pra poder contar Para de lorota, chega, desce 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 Eita caralho, caralheta, porra Eita caralho, caralheta, porra Sou safada, sou cachorro Gosto muito de uma rola Eita caralho, caralheta, porra Eita caralho, caralheta, porra Sou safada, sou cachorro Gosto muito de uma rola É da porra, caralho, caralho É da porra, caralho, caralho Adoro fudir Na onda do vaginado DJ do baile, vem me chupar DJ do baile, vem me botar Só café me bate tudo Bota, bota, sim, cara O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu bordei no cu E saiu na boca O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto na boca, peruça no cu A novinha ficou louca Com a piroca do chumbu Eu botei na boca E saiu no cu A novinha ficou louca Com a piroca do chumbu Eu botei na boca E saiu, 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 saiu E saiu, saiu Eu botei que só, capixaba e favela Mesma sintonia A CIDADE NO BRASIL